Seguinte, gente, hoje eu tô aqui com o meu amigo Gui, perdidos e naufragados em uma ilha Que hoje a gente vai tentar sobreviver nessa ilha abandonada aqui, Guizão É isso aí, mano, a gente tá com um barquinho aqui, ó, aí bateu na ilha e ele pegou fogo É, pegou fogo na água E, mano, a gente vai tentar sobreviver aqui, mano, um tempo nessa ilha E é o seguinte, a gente tem tarefas pra fazer, Guizão E é? E, mano, quais são as tarefas aí, Gileia? Você tem um livrinho aí, mano, eu também tenho aqui E são as mesmas tarefas, tá? A gente tem que crescer ali 10 árvores, encontrar ferro, fazer uns negócios aí Muito louco nessa ilha, mano Ó, isso aí, e eu vi aqui, cara, que já tem um baúzinho, hein? Será que é um pra mim, um pra tu? Ô, louco, eita, tá cheio de corante aqui, mano Nossa, tem corante, e esse aqui, ó, tem peixe e também já tem bonimio aqui pra gente poder crescer a árvore Ai, dá pra pegar o baú já Ó, isso aqui era o armazém de Exotic Spice Nossa, mano, não sei o que significa não, mas nossa, que incrível Que da hora E, Guizão, o que a galera tem que fazer pra acompanhar essa aventura aqui, mano? Ó, mano, isso aqui é muito fácil, pessoal Vocês aí, né, tem que deixar o like nos dois vídeos, tanto o meu do Gelé Que os dois tão gravando sua visão E se inscrever nos dois canais, porque a meta é o milhão de inscritos no Gui e Gelé, não é não? Exatamente, mano Então, Guizão, bora começar a fazer essas missões aqui Ó, vamo lá, vamo começar E, cara, uma coisa que eu já tô é sentindo fome, mano Fome já, Guizão? Nossa, mas você não comeu antes de sair? Lá, tô aqui, o Baco, fiquei com fome, mano Toma aí, ó Não, mas relaxa, eu já tenho uns peixinhos aqui, ó Deixa eu deixar aqui contigo E eu já vou aproveitar, Gelé Deixa eu fazer uma picareta aqui Nossa, tem um golfinho aqui, mano Sério? Aqui, ó, ele tá lá no fundo, não sei se tá vendo Nossa, tô vendo, mano, que da hora Ó, vai que tem um baú escondido por aqui Não sei, né, mano, aquele tesouro Verdade, mano Tá, vamo coletar aqui essas madeirinhas E vamo ver o que a gente consegue, vamo esperar Mano, o primeiro objetivo é plantar 10 árvores, Guizão Isso, ó, Gelé Só plantar não tem que fazer crescer também Nossa, mano, então tá Então, vamo fazer o seguinte Vamo... Não sei, vamo... Ó, aqui, ó Já caiu duas mudas aqui Vamo fazer, acho que uma enxada Eu vou deixar aqui, ó Deixar um aqui Outra aqui Beleza A gente já plantou duas Falta oito Beleza, beleza Eu tenho quatro Eu tenho duas aqui e já fecha quatro, mano Bora quebrar o resto aqui E esperar crescer, né Vou deixar a bone mil contigo aí, mano E tu... Ô, Gelé Me dá um pouquinho de madeira aí, mano Fazer uma picareta Toma aí, ó Ah, tem bone mil Ah, tem Mas não tinha três lá no baú, velho Ô, louco Tá, eu consegui aqui uns gravetos Consegui aqui mais... É, não consegui mais nenhuma muda, mano Que azar Tá, eu vou cavar aqui então Pegar um pouquinho de pedra Aí eu vou fazer... Eu vou fazer logo uma fornalha aqui pra gente Que a gente vai precisar, mano Beleza, beleza Ó, deixa eu ver aqui Eu vou plantar aqui as árvores E, mano, agora a gente tem que crescer Eu vou crescer uma aqui Ah, não cresceu, velho Ih, já perdeu o bone mil Acabou todo bone mil Não cresceu a árvore, mas que barbaridade Tá, a gente tá no oceano Tem bastante água Deixa eu ver Tem uma madeira aqui, mano Nossa, a areia tá caindo aqui Eu tô ouvindo uma aranha, Geléia Aranha? Será que tem uma danja aqui embaixo? Caramba, será? Ó, tá ouvindo também? Aham O louco, mano Quando eu tô indo? Cara, eu vou aumentar meu som aqui? Aparentemente sim, velho Opa, ela vem aqui por aqui, ó Cadê ela, mano? O que eu não acho? Mano Opa Eu tô ouvindo Tá bem perto Caraca, que zó Mano, eu tô curioso pra ver o negócio, velho Véi, que que deve ser isso, mano? Tá muito escuro Faz o seguinte, toma aqui, ó Faz uma picareta melhor pra gente aqui, ó De pedra Aí vamos voltar quebrando isso aqui Você pegou as pedras Ah, eu peguei aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um carvão também, mano Beleza, mano Carvão vegetal Porque tá complicado aqui a situação, mano Tô achando que é por aqui, velho Mano, cadê? Eu tô ficando nervoso, Geléia Ai, meu Deus, tá Eu vou fazer aqui Você ficou ouvindo? Ó, a gente ficou ouvindo Mas não sabe onde que ela tá, né? Eu vou fazer aqui uma fornalha Você tem madeira bruta aí? Ah, não Não tenho madeira bruta, velho Tá, então vamos esperar essas árvores crescerem aqui Aqui, ó Vamos pegar do baco mesmo Já tá quebrado Ah, verdade Tá bom Então pega aí E beleza Vou fazer uma picareta aqui pra você também Pronto, picaretinha feita E beleza, mano Vamos em uma picareta, ó Dá pra passar esses peixes aqui também, ó Ah, não Primeiro vamos fazer a madeira bruta, né Fazer o carvão Aí depois a gente assa os peixes Ah, já tô com o franguinho assado aqui, mano É, mas só tem um, né? Infelizmente só tem um Ah, você põe o meu inteiro, mano Me dá uma vacoixa Ó, tô aqui, ó Duas maçãs pra tu Ai, ai Ó, deixa eu vir aqui Vou fazer o carvão agora, mano Fazer a tocha aqui Beleza? Pronto, vou botar até um baú aqui pra queimar Não, o baú eu vou deixar aqui, ó Não, não O baú é importante, galera Não custa muita madeira Pronto, mano Pronto, pronto, pronto Agora sim a gente tem aqui Vamos descer lá então, Guizão? Tá, vamos lá E manda uma tocha pra mim também, mano Opa, toma aí Opa, parece que tá pra baixo aqui, mano Vamos continuar quebrando aqui, velho Nossa, que susto Achei que eu tinha achado Tá, vamos ver É muita aranha pelo barulho, velho Sim, velho Parece que tá muito perto É, mano Só que eu não sei onde é que tá Ela tá ficando nervoso Acho que é mais pra baixo Acho que é mais pra baixo também Tô achando que é pra cá onde eu tô indo Aqui, achei Opa Aqui é os blocos É uma dungeon de alé, aqui, ó Moloco Caraca, tem muita Eita, eita Eu vou fazer uma espada pra gente Tá, faz uma espada aí, mano E a gente precisa de mais tochas, velho Caraca, tem porta essa dungeon, mano Que isso? É, eu vi, mano Eu vi ali que tem uma portinha Só que eu não fui Fazer espada pra gente Tá, eu tô tentando derrotar as aranhas aqui, velho Acho que eu vou botar com a espada aqui pra gente, mano Aguenta aí Beleza, guizão Ah, minha aranha Vem cá Calma aí, gelé Pronto, iluminei o spawner Aqui, ó Toma a espada aí, mano Dropei Não Ah, obrigado Toma, toma Pronto, pronto, pronto Aí, velho Eita, tem outra na sua cabeça É o quê? Eita Mano, tem... Que susto Olha aqui, velho Olha aqui, velho Tem sela, tem baldes Aqui tem... Pega isso aí Mano Mais um balde, pãozinho Nossa, mano Que da hora, velho Peguei três baldes E aqui tem o quê, mano? Será? É o fim, mano? O The End? Não, não tem nada aqui É, vem porquê tem uma porta aqui, mano Nunca vi isso numa porta na dungeon, mano Eita, velho Você viu que a iluminação deu a piscada? Ai, que se afastou Que susto, mano Tá, ó Vamos pegar esses baús aqui também, velho E a gente já tem um spawnerzinho de aranha aqui, mano É, já tem, mano E tem que focar nas missões Será que as abelos já cresciam lá em cima? Então, a gente já conseguiu ferro, ó Encontre ferro A gente conseguiu aqui, ó Beleza Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou cozinhar Não, a gente também já cozinhou o peixe, não foi? A gente já cozinhou o peixe A gente tem que fazer uma cama, caraca E tem que explorar o farol abandonado Tu pegou linha? Peguei Tá aqui, ó Quantas? Quatro Quatro? A gente precisa de mais oito pra fazer uma cama, mano Então a gente tem que ficar aqui derrotando Oi Então por isso que tem aqui esse spawner, mano Já é próprio pra isso, entendeu? Exato, mano Ó, deixa eu... Eu vou fechar aqui, só pra não... Tá, eu vou quebrar a tocha aqui, tá bom? Calma, 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 calma Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um buraquinho aqui, ó Pra gente ficar Uma boa, boa ideia Eu só vou tampar aqui logo pra cardar a iluminação Beleza, beleza As aranhas, elas não passam em um buraquinho de altura, né? Eu acho que elas passam, mano Não, eu acho que as aranhas grandonas, não Só as pequenininhas Eu acho Ih, tem pequena, mano? É tudo mesmo tamanho? Ah, tem aquelas da caverna, né? Ah, mas essas aqui acho que é normal, hein? Essas aqui não é da caverna, não É, eu acho que elas não passam no... Vamos testar, véi É que eu vou lá e sim buscar água Pra gente meio que fazer uma trepezinha pras aranhas, véi Ah, beleza, então, tá Então eu vou... Vai fazer uma farm aqui nesse vídeo, mano? É, só pra empurrar as... É, não, não precisa É só a gente apagar o... Era só pra ficar menos perigoso, né? Nossa, já quebrei e spawnou, mano Eita Vamos Vai, 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 vai Boa, dropolinha Já peguei mais uma Beleza Só uma linha Tá Ué, por que que tá claro aqui? Ai, que tu tá com a tua chave na mão Ah, deixa eu tirar isso Beleza Nossa, tirou e spawnou, mano Nossa, nossa, nossa Beleza Beleza, consegui mais... Eu tô com cinco aqui, véi Eu tô com duas Falta quantas? Falta cinco Ah Não Peraí, peraí Preciso de doze Preciso de doze, né? Falta cinco Falta cinco Peraí, vamos subir um pouquinho Vamos voltar que eu acho que elas spawnam Beleza Eu vou até comer o peixinho assado lá Porque eu tô morrendo da fome já, mano Ah, vai lá, vai lá Eu vou ficar aqui então, hein Beleza, Zizão Vou guardar até os negócios aqui Pra gente não perder nada E, véi, caraca, mano Que ilha da hora, véi Da hora não, né? A gente tá nofragado aqui Nossa, eu vou comer os peixinhos também, mano Porque eu levei um tapa da aranha aqui Eu tô com fome Então, eu também, véi Ó, as nossas árvores não cresceram ainda, mano Lá tem tartaruga no... Naquele farol lá, mano É mesmo, mano Tem a tartaruga ali, ó Ó, peguei bastante... Vou pegar umas águas aqui também Vou colocar aqui Tá, eu vou deixar assando aqui os peixinhos junto E, mano, qualquer coisa de aléia nessa versão Não precisa nem usar varia de pesca, mano É só pular ali e dar uma espadada no peixinho Verdade, né, mano? Aham Caraca Eita, meio dano aqui sem querer Opa Tu já pegou o seu peixe? Peguei, peguei, peguei Não, eu só peguei um e comi, na verdade Beleza Sai, sai, sai Aí eu tô com... Mano, tem sete linhas Falta quatro linhas, Gui Calma aí que eu tenho um aqui no inventário Então, eu tô com três Falta uma, falta uma Não, não, não é aí, não é aí Nossa Aqui, ó Tô aqui a linha Beleza, falta só uma, mano Lá em cima tem sete Então, falta uma aranha e GG, véi Beleza Você tá com fome aí, ó Come aí, ó Ah, eu tô com... Não, não É olho de aréia, não, mano Que isso? Ai, ai Ó, vamos esperar aqui Ah, mas ela não... Acho que não conta É, acho Vai Boa, mano Beleza, mano Vamos lá agora fazer a caminha, véi Aí a gente completou mais uma missão Que eu fazer a cama, beleza Aí só tá faltando explorar o farol, só isso E crescer as três árvores Mas essas aí, acho que a gente não vai conseguir, véi Ai, é um pouco complicado, mano Ó, beleza Deixa eu vir aqui Aham, aham, aham Beleza Bom, é pior que pra ele Só vai dar pra fazer uma cama É, mas a missão é fazer uma cama Ah, tá Não precisa que tu queria dormir também Porque eu não ia conseguir, não Não A gente... Putz, precisa de madeira Ah, tem aqui Vou pegar três aqui Ah, tem madeira aqui também, Gela Vem cá Tem quantas? Mais rápido Aqui, ó Ah, beleza Pronto, mano Agora a gente faz a nossa caminha aqui, véi E pronto, mano Tá feita a caminha Ai, meu Deus Tá, tudo bem Eu preciso de... Eu vou fazer graveta aqui Só pra pegar um pouquinho de mais madeira Pra poder fazer o machadinho, né Ó, tô te esperando aqui, ó No bot já Ô, louco, já? Mas é que... Ah, eu quero assar aqui, ó Os peixinhos Porque eu tô morrendo da fome Ah, tá com fome? Então tá, tá Eu vou esperar aqui um pouquinho, ó Deixa eu pegar um... Eu vou pegar mais peixe aqui, então, Gela Beleza, beleza Guizão Ó, beleza Mano, é muito bom pegar peixe assim, véi Só com a espada, véi É, véi É muito mais rápido, mano Quase que eu fiz um botão sem querer, véi Opa, fala O peixe me deu uma boni mil O quê? Aqui, ó Oxi Eu bati no peixe e eu ganhei uma boni mil, cara Eu não sei se foi ele realmente, ó Ó, aqui embaixo tem lava também, se precisar, viu Beleza, tenta pegar mais peixe aí, mano Vê se não dropa mais boni mil aí Ó, vamos ver Ó, peguei aqui mais peixe Eu juro que eu peguei uma boni mil, cara Do nada aqui, mano Então, acho que... Talvez drop, não sei É, isso aqui eu não entendi muito bem, não Ó, aqui tem uns peixinhos, beleza Topzera, mano Acho que já dá pra gente ir pra ele agora Ó, também acho que dá Só bater nesse peixe aqui também É, por incrível que pareça Eles agora não estão dropando boni mil Mas eu consegui uma Que loucura Tá, eu já usei ela aqui na árvore, é o que importa E agora eu vou vir aqui, ó Eu vou fazer uma fornalha um pouco mais resistente, mano Daquelas de comida Tá, beleza Eu vou colocar mais peixe pra... Ah, não, trocou Tá, aqui, ó Peixinho pra esquentar Vamos lá Geléia, tu tem peixe aí pra dividir comigo, mano? Tem só um, dois Manda aí pra água que eu tô com fogo Vamos lá, Guizão Dirige, pilota, navega Eu não sei Só entra no bar Calma aí, meu peixinho aqui, ó Vai, vamos lá Vamos até o farol Bora, vai Vamos aí Vamos Calma aí Calma aí Tem que estacionar ali, tem que estacionar ali, ó Tem um negócio de madeira Ah, verdade, tem um pierzinho ali, mano Eita, assim, ó De ré Calma aí Calma Eita Relaxa, eu tô de pé Nossa Boa Mano Aqui tem um farol, véi E o louco, mano, ó Vamos ver o que tem ali em cima Não tem nada, hein, mano Nossa, que interessante Não, dá pra escalar aqui, ó Mas pera aí Tem glowstone ali em cima, mano Escala aí pra ver o que é que tem Ah Ele tem que quebrar Ah, tá na minha frente Não Ah, dá pra escalar por aqui, ó Beleza Ô, louco, tem um baú Ô, louco Peraí, tô subindo, tô subindo Tem dois livros aqui, mano Livro de quê? Diário Dia 1 Minha pequena embarcação não era suficiente pra essas ondas gigantes Espero que meus dois membros da tripulação tenham sobrevivido E espero que essa tempestade se vá logo Essa tempestade tá ficando fora de controle Eu quase caí da torre muitas vezes Se eu conseguir descer, eu posso esperar na base até a tempestade passar Ah, mano, tá como se fosse o diário de alguém que ficou preso aqui nesse farol, né? Então, eita, olha ali Eita Como é que é que é isso, mano? Que isso, mano Mas, Guizão Opa, fala Não, eu ainda consigo sentar no barco junto com ela, ó Ô, louco Deixa, peraí, vem cá, vem cá, vem cá Vou tentar ir pulando em cima do barco com vocês Vai, vai, peraí Eita Eita Vai, eu vou andar devagarzinho, ó Tá, tá Sobe aqui Subi Vou ficar indo pra frente só, vai Ah, eu caí, me molhei Que isso, mano Mano, que negócio louco, véi Ô, Juliano, mas as pessoas já entenderam a ideia desse vídeo, né? Que foi tentar subir aqui no oceano Eu achei bem da hora, mano Muito top Então, galera Se você gostou desse vídeo Deixa muito like aí embaixo Se inscreve no canal Ativa todas as notificações para o próximo vídeo Passa no canal do Mundo Geek Passa no canal Se inscreve nos dois canais aí Clica no vídeo da tela Até o próximo vídeo E tchau Tchau